Alunos do Colégio Estadual Agostinho Pereira prestigiaram a abertura do evento que teve na mesa de honra pioneiros e lideranças das diversas áreas do conhecimento empresarial, esportivo e política. Durante a abertura foram entregues homenagens a quatro personalidades, três da política e uma do esporte. Nilson Esguarese, Borges da Silveira e Alceni Guerra acompanharam online as homenagens e foram representados aqui por pessoas de suas relações familiares e de amizade. Ivone Preto Guerra recebeu para Esguarese, José Mocir Favetti em nome de Borges da Silveira e Ivânio em nome do irmão Alceni Guerra. Os três foram deputados constituintes em 1988, dois deles, Borges da Silveira e Alceni, também ministros da saúde. Entre as personalidades do esporte, Dete Tonial, ex-jogador de futebol, também recebeu a homenagem. Quem fez a entrega foi também ex-atleta Pernambuco. Ano passado, quem também recebeu o troféu Cidadão para o Mundo foi o empresário Cláudio Petrikoski, que morreu no último dia 23 de novembro. Em reconhecimento a tudo que ele fez pela comunidade em geral e como apoiador do fórum, foi o homenageado especial. O filho Heráclito recebeu o troféu em nome da família. É uma justa homenagem, nós somos suspeitos porque nós somos filhos, mas ele realmente fez muito pela cidade, ele fez muito pela sociedade, ele ajudou, sempre ajudou uma série de eventos, sempre ajudou boas ideias, sempre apoiou boas ideias e essa é mais uma delas, em que ele apoiou. Para a família Petrikoski, o exemplo deixado por Cláudio serve de inspiração para todos. Tem muita gente que tem potencial, tem capacidade para ajudar e pode ajudar da forma como for, dentro dos seus limites, dentro do seu momento, pode ser financeiramente, pode ser com o tempo, pode ser com, às vezes, algum contato, alguma informação. Todo mundo tem uma forma de ajudar dentro do seu tempo, do seu limite, eu acho que isso pode inspirar muita gente. O segundo fórum está sendo realizado aqui no Colégio Agostinho Pereira porque o colégio é anterior ao município de Pato Branco e os 70 anos do município é um dos temas deste encontro. Eu acho que a coisa mais importante que a gente pode fazer, todos nós, é reconhecer, ver significado no valor das pessoas que fizeram coisas aqui em Pato Branco. Um foco é olhar para esses personagens do passado que muito contribuíram, olhar sobre alguns assuntos que muito contribuíram para fortalecer a sociedade civil e tentar olhar para o futuro. Nós vamos aqui para o Agostinho Pereira porque nós gostaríamos que as gerações futuras conheçam esse passado para poder assumir uma responsabilidade para continuar contribuindo para a construção da cidade. Durante dois dias, muitos temas estarão em evidência no Fórum Pato Branco Cidadão para o Mundo, especialmente a história e a cultura. Temas que vão além do conhecimento e da vivência, tem a ver com estímulo econômico. A atividade econômica é um negócio do futuro porque, por exemplo, nós vamos discutir cinema e é um projeto de fazer um filme em Pato Branco. Para fazer um filme, você tem uma atividade econômica, existe gente que precisa fazer guarda-roupa, fazer móveis, filmar, cinegrafistas. Quer dizer, junto com isso, há uma atividade econômica, não só de rentabilidade para os artistas, intelectuais, mas tudo que está em torno da atividade cultural. A atividade econômica, não só de rentabilidade para os artistas.